Vem menina Vem menina, tô te esperando Vem que a roda está começando Vem depressa, atrasa o samba, não Vem princesa da madrugada Vem correndo, não pensa em nada Vem sambar até cair no chão Olha que o samba é pra valer Mas logo o dia vai nascer Olha que tudo termina Vem não demora menina Vem não samba nunca vai saber Que ainda é tão bom se viver Que ainda é tão bom se viver Vem menina, tô te esperando Vem que a roda está começando Vem depressa, atrasa o samba, não Vem princesa da madrugada Vem correndo, não pensa em nada Vem sambar até cair no chão Olha que o samba é pra valer Mas logo o dia vai nascer Olha que tudo termina Vem não demora menina Vem não samba, tô te esperando Vem que a roda está começando Vem depressa, atrasa o samba, não Vem princesa da madrugada Vem correndo, não pensa em nada Vem sambar até cair no chão Até cair, até cair, até cair, até cair, até cair no chão Até cair, até cair, até cair, até cair no chão Até cair, até cair, até cair no chão